Luta! Vai, Gatinho! Vai, Brutão! Fica pra dentro, mano! Gatinho, seu jogo, Gatinho, seu jogo! Não deixa, Gatinho, não deixa! Tu é melhor, cara! Tu é ele! Fundo, Fletcher! Vamos, Fletcher! Vamos, Fletcher! Tira! Tira! Porrada dele! Porrada dele! Dessa mão! Bora, Gatinho! Bora, Gatinho! Barreta! 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 Espa! Feta a mão, Clédio! Porrada, Clédio! Porrada, Clédio! Vamo,缘! Vamos, Clédio! Vamos, Clédio! Vamos Cédio, seu jogo, velho! Barreta! Vai, campeão! Barreta! 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 Tem na Baselina não, velho! Tem na Baselina! E era o antes lá, velho! Fazia só no rosto do passado! Tem na Baselina, velho! Vamos, Eder! E agora o primeiro da grade! Bora, Baiano! Tem a mão! Vamos lá! Vai, Classo! Eu te braço! Eu te braço! Foi pra baixo! Bora, Gatinho! Esse é só um jogo, mano! A mão só tá doendo, Gatinho! Porra, na cara, velho! Porra! Porrada! Põe, pronto! Porrada! Porrada nele, Cléo! É até o jogo, mano! Porra, agaiano! Não beija, cara! Tira o espécie da cara! Tira o espécie da cara! Tira o espécie da cara! Me chamam a vida! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL